Falta uma semana para o fim do prazo das inscrições para o curso de informática básica promovido pela Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego de Rio Preto. Vai falar do fim do prazo das inscrições para o curso de informática básica promovido pela Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego. Agora a Joyce me ouve, eu te pergunto, Joyce, quem pode se inscrever? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande, todos que nos acompanham no SBT Interior. Podem participar desse curso pessoas com ensino médio completo e acima de 25 anos. Um dos objetivos desse curso básico de informática é ajudar essas pessoas que estão desempregadas e não conseguem recolocação no mercado de trabalho. Eu estou com o Rubens, que é assessor aqui da Secretaria. Bom Rubens, quantas vagas ainda estão disponíveis e o que as pessoas vão aprender nesse curso? Bom dia. Bom dia. Bom, são 60 vagas que estão disponíveis. O curso é dividido em duas turmas de 30. A formação básica, o ensino básico desse curso é informática básica. Editor de texto, planilhas de Excel, enfim, acesso à internet. Toda a formação básica para uma atividade funcional, profissional, mercado de trabalho, no que tange a questões de ordem administrativa. O curso tem a finalidade de proporcionar a esses participantes noções para poder desenvolver-se, às vezes até no próprio trabalho que está. O objetivo é que essas pessoas na faixa etária de 25 anos e que não tiveram acesso a um curso técnico ou que não tiveram acesso a uma universidade ou a faculdade, possam estar no mercado com uma formação básica que às vezes já é exigida ou que normalmente é exigida para vagas até chamadas vagas básicas. O importante é que o candidato ou o munícipe que vai participar desse curso tenha a noção de que a introdução dele na informática é uma inclusão digital. Ele é voltado para esse público, que é um público que normalmente ele não teve acesso a um ensino técnico, ele tem as ferramentas e às vezes tem alguma dificuldade básica para poder desenvolver-se no trabalho. O curso começa quando? O curso começa dia 23 de julho e se encerra no dia 24 de agosto. As inscrições estão abertas no site do portal do Balcão de Emprego www.riopreto.sp.gov.br barra Balcão de Empregos ou pelo telefone 3211 4950 e se encerram as inscrições agora no dia 18. Então é importante você que ainda não fez a inscrição procurar se inscrever o mais rápido possível. Tá ok, obrigada pelas informações ou então a pessoa pode vir pessoalmente aqui na Secretaria na Rua Ondina, número 216, no bairro Redentora, Casa Grande. Tá certo Joyce, obrigado pela dica.